Oi pessoal, eu vim mostrar um ovo que ele começou a bicar, ele já tinha quebrado e rasgado a pelinha, aí ele sempre começa a abrir o ovo, 28 dias já começa a piar dentro do ovo e já vão começando a bater ali, mas eles demoram pra caramba pra fazer um buraquinho, então se você for abrir o ovo, tem gente que pensa que tá morto lá dentro, aí você só abre o ovo se ele fizer um buraquinho, daí você tira a casquinha, com muito cuidado, porque essa parte daqui pra cá, da frente, aqui pro lado de cá da minha mão, ele não tem nada dentro, você pode clarear lá dentro que você não vê nada, é tudo sem, sem pera, sem nada, o gancinho tá lá dentro, ele tá lá se mexendo, dá até pra ver, ó, esse aqui é um gancinho chinês, ó pessoal, ele tá lá dentro, tá vendo, ele tá com a cabecinha pro lado de lá, ó, eu vou quebrar mais um pouquinho pra vocês verem, ó, ele tá, na verdade, ele tá com a pele em cima do biquinho dele, ó, ó lá pessoal, por isso que eu não achava o biquinho dele, ele, ó, tá coberto pela pelinha, ó, ele tá com a pelinha, tá vendo, aquela pelinha em cima do narizinho dele, ó, o narizinho dele, parece que tá grudado já no narizinho dele, ó lá pessoal, tava grudado aqui já, ó, o narizinho dele, é só puxar, ó, ó lá, pra ele respirar, ó, eu puxei, eu nem abri esse ovo, só, eu só fui abrir, eu fui fazer isso pra fazer vídeo pra vocês, né, daí eu percebi que tá grudado, ó, ela vai secando, eles não conseguem tirar, ó, pronto, ai, eu consegui espelar a gola, meu Deus, ó lá pessoal, agora ele conseguiu respirar, tá vendo, ele até mexeu a cabecinha, olha que eu puxei aqui, tá vendo, tirei de cima do narizinho dele, ele, ó, só que ele tá bem novinho, pessoas, então ele tá bem novinho, eu não vou mexer mais, tá, porque se você ficar abrindo, você percebeu, não saiu nada de sangue, ó, o sangue tá ali, ó, lá embaixo, dá pra ver sangue, mas eu não vou mexer naquela parte, tá, então você deixa, como eu já abri um pouquinho, que ele já tinha abrido, já tinha furado, né, então eu tirei pra mostrar pra vocês, eu não vou mexer mais, eu vou deixar agora, depois eu vou vir aqui mais um, dá mais um tempinho, aí eu vou vir aqui, daí eu vou abrindo, vou puxando, mas eu não vou puxar mais, porque tem sangue ali, ó, ó pessoal, vocês observaram, tá vendo sangue ali, ó, então, se eu não mexer, não acontece nada, viu, pode deixar, que é o processo natural dele, mas eu só tirei porque eu vi que tava grudado no narizinho dele, eu vou mexer essa parte aqui, ó, daí eu mexi, tá, tem uma peninha aqui, essa aqui é a peninha dele, ó, daqui a pouco eu vou vir de novo aqui, ó, não saiu nada de sangue, tá vendo, por que que não saiu sangue? Porque ele já não tem sangue aqui nessa primeira pelinha que ele abriu, ele vai abrindo, conforme vai sumindo o sangue das veinhas, ele vai abrindo, daí, ó, eu não posso mexer não, porque eu tô vendo que tem veia com sangue ali, tá, então, vamos deixar agora, como ele não saiu nadinha de sangue, ó, tá perfeito, eu queria tirar essa parte aqui, ó, mas eu vou deixar mais aqui, ó, tá na chocadeira esse pintinho, esse gancinho, quer dizer, esse gancinho tá na chocadeira, então, pessoal, eu só queria leitar pra vocês isso, que às vezes a pessoa vê piando dentro do ovo, já vai abrir, e ontem ele já tava piando, né, daí eu falei, vou deixar, hoje eu vim aqui, ontem ele tava piando, hoje eu vim aqui, pessoal, ele já tinha feito um buraco na casca, aí eu abri, falei, eu vou ver como que ele tá lá, porque esse aqui tá sozinho, esse ovo aqui, nem sabia que nasceu isso aqui, eu peguei dois gancinhos que tava chocando numa galinha, e esse ovo tava junto, daí eu achei que ia nascer e não era esse ovo, que a gança botou lá, que eu nem vi no ninho, aí eu abri, porque eu vi que ele já tinha quebrado a casquinha, daí eu fiz o buraquinho, daí eu falei, eu vou mostrar pras pessoas, pra elas não fazerem errado, né, então, ó, ele, aqui, do jeito que ele tá, daqui, quando for amanhã, ele vai ser desse ovo, eu acho que hoje ele não sai desse ovo, mas como eu abri, agora eu vou ficar olhando sempre, tá, tem que ficar vindo aqui, porque se secar aqui, ó, grudar na pelinha dele, não consegue sair, eu não sei porque tava grudado no narizinho dele, mas tava bem colado aqui, ou talvez ele rasgaria depois, né, mas agora eu vou colocar lá, dentro do seu cabelo, aí depois, mais tarde, eu volto e filmo mais um pouquinho pra vocês, tá, pessoal, então nunca rasga mais que isso, a pelinha tá bem rosinha, ó, ó, não rasga, deixa, porque senão esgota o sangue do bichinho, quando você abre o ovo e tá tudo sujo de sangue, essa pele branca aqui, ó, isso daí você já tá ajudando o bichinho, né, não pode tá sujo de sangue, tem que tá assim, ó, tá, então vamos deixar ele fazer o processo sozinho, vai dando like aí, pessoal, se inscreve no canal, e eu fiz esse vídeo porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso, tá, o gancinho, ele começa a piar no ovo com 28 dias, mas ele só sai no 30 dias, tá, é muito importante saber disso, olha aqui, pessoal, como ele já tá, ó, eu não mexi mais nada, ele que tá rasgando, onde é que tá vermelhinho ali? Não fui eu, é ele mesmo, viu, ele vai puxando, ó, vai cortando as linhas, que é as linhas que seca, ó, então não perde nem o sanguinho, ó, que bonitinho, é muito lindinho, né, pessoal? Então, pessoal, aqui tá o nosso gancinho, agora, pessoal, eu vou dar uma olhadinha nele, tô observando, tá, pra ver se ele vai precisar de ajuda, porque eu falo uma coisa pra você, quando você começa a abrir o ovo, se você for começar, porque não adianta, tem pessoas que é muito curiosas, né, aí furou, você tem que esperar ele furar a casca do ovo, abrir buraco, aí você pode ir abrindo devagarinho até no limite, você não vai fazer o seu bichinho sangrar, tá, porque do jeitinho que ele tá aqui, ó, ele já não tá mais com sangue na casquinha, ó, vamos mostrar, vou mostrar pra vocês, olha lá embaixo, ó, aquele sangue que tinha, ó, já saiu, aquele vermelho que vocês estão vendo lá, não é nem sangue, aquele lá é o líquido que tem dentro dele, ó, ele tá rasgando tudo, ó, tá vendo? Daqui a pouco, pessoal, ele vai nascer, ó, ele não vai demorar muito mais pra sair daqui do ovo, e eu, porque eu abri, que não expliquei pra vocês, eu tava preocupada, porque ele não tem data, eu não sabia, é, quando ele ia nascer, eu só olhei com o celular e clarei dentro do ovo, daí eu vi que ele tava ainda girando, daí eu falei, vou esperar mais, daí ele começou a piar, ele furou o ovo, como a minha chocadeira tá instável, ela não tá com a temperatura legal, então eu fiquei um pouco com medo, né, daí eu peguei o buraquinho e falei, eu vou dar uma olhada como que ele tá, porque ele já tinha quebrado e feito um buraquinho no ovo, você nunca abra o ovo se o pedinho tá piando lá dentro, você deixa, tá? Você tenha calma, você só vai abrir um pouquinho, quando ele furar o ovo, assim que ele conseguiu furar o ovo, quebrou e fez um buraco, aí você pode ir abrindo devagarinho, sempre respeitando o limite, você viu que tem veinha com sangue? Não rasgue a pelinha, a segunda pele, você não pode rasgar, tá bom? Já teve casos aqui, pessoal, de como assim o pintinho, o gancinho eu já expliquei, é 28 dias, ele começa a piar e bater o biquinho no ovo, só que ele só vai sair daí de dentro quando ele completar 30 dias, daí é o dia que ele vai sair. Pode acontecer de algum gancinho sair antes, mas é raro, tá? Então, se ele tá piando no ovo, fez 28 dias, por exemplo, hoje, né, que ele tá chocando, ele começou a piar, não vai ser apressado e quebrar, furar o ovo, porque você vai achar que ele tá morrendo dentro do ovo, não, não é assim. Ele vai começar a piar, se mexer, aí depois ele vai quebrando a casquinha, aí até que ele faz um buraco na casca. Aí, se você tá muito curioso, ele já fez um buraquinho, aí você pode abrir um pouquinho, mas você pode acompanhar o nascimento dele aos poucos. Ó, olha como que ele tá ali. Esse daqui não perdeu nadinha de sangue, mas como eu tinha abrido, como eu fui rasgando ali, rasgando a primeira casca, tá, pessoal? Eu não rasguei aquela de baixo lá, é tudo ele que rasgou. Eu só tirei a primeira casca de cima. O ovo tem duas proteções, tem a que envolve o gancinho e tem a que envolve a casca. Então, essa da casca aqui eu rasguei, mas já tava furada, eu só aumentei o furinho, entendeu? Então, aí eu tenho que vir toda hora ver, porque como a gente vai furando, vai ressecando ali, vai colando nele, ó. Aí você tem que ir descolando, que daí o processo de sair do ovo ele vai fazendo sozinho. Então, aqui, ó, eu tô percebendo que aqui, ó, tá bem? Já tá grudado nele, ó. Eu vou desgrudar, tá? Você vai puxar bem devagarinho, tá? Ó, você tem que tomar cuidado pra não sangrar ele, ó. Por isso que não é bom mexer, porque senão, tá vendo que tá bem amarelo aqui, ó? Onde é que tá bem amarelo? Aqui já tá sequinho, sequinho, já grudou nele. Então, eu vou des... ó, aqui, ó. Ó, tá tudo colado, ó. Como ele vai sair daqui, né? Olha lá, tá vendo? Aí eu vou desgrudar aqui. Então, pessoal, olha o tanto que eu tirei, ó. Ó, desenvolvei tudo ele em volta, só que não saiu nem um pouco de sangue, tá? Aqui, ó, já tá pronto. Isso aqui não é sangue, é aquela secreção que fica por último, tá? Aparecendo sangue aqui, mas não é, tá? Ó, agora aqui você pode deixar, que agora ele vai nascer sozinho. Não vai puxar mais que isso, tá? E eu fui puxando ali, mas sem sangue. Pode ver que a casca tá limpinha, tá? Então, pessoal, ele tá aqui, ó. Só que como eu tô com a porta-bota, tá entrando os mosquitinhos aqui. Eu queria mostrar pra vocês, eu acho que ele tá com um pouquinho de frio, ó. Olha, pessoal, ele acabou de sair do ovo, tá? Então, como eu falei pra vocês, não foi esforço, não saiu sangue, nada. Só que agora eu tenho que deixar ele descansar. Eu tenho até que tirar a luz do olho dele, tá, pessoal? Mas é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Mas daqui a pouco eu volto mostrar ele mais sequinho, tá bom? Mas já nasceu o nosso bonequinho, olha que lindo. Que coisa mais show, né? Agora eu vou deixar ele descansar, antes dele abrir o olho, lá pra essa luz forte aqui, né, pessoal? Pessoal, olha, um dia depois, como tá nosso gancinho. Olha isso, que coisinha mais curte. Ele vai cair. Ele não sossega, pessoal. É muito perigoso cair daqui, deixar cadeira. Olha que lindo, pessoal. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal. Você tá querendo pular? Se inscreva-se no canal, deixe muito like. Olha que amorzinho. Tá fortinho já, pessoal. Ele nasceu ontem. Eu falei, mostraram na chocadeira, mas ele não quer parar, fica só pulando. E ele ainda não pode sair da chocadeira, porque ele tá muito novinho. Mas olha como que ele tá bonitinho. Essa aqui foi a gracinha que a gente tirou do ovo ontem. Ei, bebê! Ei! Não teve como o pessoal mostrar ele lá na chocadeira, porque ele tá querendo pular de lá. Aí eu não consigo segurar a porta e gravar pra vocês. Mas olha como que ele tá lindinho, ó. Coisa mais gostosa. Tchau, bebê! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Aqui tá o resultado. Nasceu perfeito. Tá maravilhoso. Tá muito lindo. Mas ainda precisa ficar na chocadeira. Até ele ficar um pouquinho mais fortinho. Mas é isso aí, pessoal. Não deixe de comentar, inscrever no canal. Até mais. Até o próximo vídeo. Vamos beber pra chocadeira. Vai ficar frio aqui. Vai ficar frio aqui. Olha, pessoal, que coisa mais bonita. Fala se não é bonita. Aí. Agora eu vou levar ela pra chocadeira. Tchau, tchau. Dá tchau aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto